Já começou? Não. Agora é que vamos começar. Então estávamos a dizer que quando chegou cá tinha quantos anos? 21. Da Guiné. Da Guiné para cá, com 21 anos. Afrodescendente da Guiné. Presta atenção aqui na história de nós. Então me conte, como é que foi a chegada cá? Chegou em frio, no inverno? Cheguei em setembro. No início, no início. No fim, no fim do... De coisa? É, setembro. Sim, setembro. Cheguei cá em setembro. Eu comecei ainda, apanhei um bocado de chuva. Depois é que eu entrei no período do inverno. E qual foi a aceitação, a sua experiência nos primeiros meses? Um ano, dois anos? Os primeiros meses. Já não havia trabalho? Não conhecias ninguém cá? Não, não. Ou já havia alguma ligação com alguém cá? Ninguém? Não. Havia ligação com um amigo. Com um amigo. Com um amigo. Foi buscar o aeroporto. Depois, a partir dali, olha... Eu segui a minha vida. Ok. Era difícil naquele tempo. Não havia trabalho nem na construção civil. Estava tudo parado. Era em 76, em 1976. Era o princípio deste país de estar se organizando. Cheguei logo depois do 25 de Abril. Ok. E sempre manteve o quê? Na Grande Lisboa? Sempre, sempre na Grande Lisboa. Na Grande Lisboa. Depois, fui encontrando os colegas de infância. Alguns que estiveram cá, naquela altura, antes do 25 de Abril. Exato. Até vindo da Angola, porque estavam lá no curso da Força Aérea. Estavam lá a cumprir serviço militar. No entanto, pronto. Engajei com eles e por aí fora. Ok. Maninho, agora em termos da nossa... Só para relembrar, estamos aqui a fazer uma conversa dentro do que a ONU lançou a partir de 2015, que vai acabar em 2024, que é a década do Afrodescendente. Em termos dos miúdos, esses anos todos que estão cá, os nossos filhos e a outra geração que está aí a vir a estudar, uma coisa que a gente tem estado a ver, o Brasil deu um grande avasso a partir de 2000, o Brasil meteu no currículo escolar uma disciplina chamada África. É o único país que dá um grande exemplo em relação à história da humanidade, já que tudo que é descoberto chegamos sempre à conclusão que vem da África. Então, Portugal, nós sabendo desta forte ligação que tem, os Afrodescendentes deviam estar a receber mais informação sobre a África. Em termos... Não porque nós somos aquela África austral, mas em termos do que é a história da humanidade, que há muita coisa apagada da África. Então, por exemplo, quando eu falo com os Afrodescendentes, uma coisa que eu me preocupo dizer a vocês, nós temos que começar a dizer, nós construímos as pirâmides. não podemos chegar naquela... o Egipto, sacas? Porque é a África, não é? Então, não achas que... não queres ter uma opinião sobre isso? A falta de mais conhecimento depois do nosso Afrodescendente, a relação à África... queres dizer qualquer coisa? Porque não há, não é? É só para nos chamar a atenção... É o que falta muito nesse país, em relação a nós. Ninguém diz nada, ninguém sabe de nada. Exatamente. Os miúdos que andam por aí na rua, uma pessoa pergunta-lhe uma coisa... Não sabe. Não sabe. Também a culpa não é deles, né? É a falta de conhecimento. Exato, falta de conhecimento. Eu, por exemplo, estou a acompanhar isso com uma professora universitária, os livros que ela lançou. Tem uma série de livros. Ela é investigadora número um a nível da Europa dos assuntos da África Austral. Tem muitos livros e eu não percebo porque é que os livros dela e outros não são postos na faculdade e na escola porque tem muita formação. E principalmente ela baseia-se mais no nosso papel desde o século XIV até os dias 2, né? E era impecável ser mais divulgado isso, né? E ali há tanta coisa em Portugal que nós contribuímos. O livro dela começa, a investigação dela começa a dizer que nós temos uma fatia tipo 90% da cultura de que nós somos hoje portugueses. Então isso não devia ser uma informação muito mais divulgada. E pronto, mas estamos a falar de Portugal. Nós também, nos nossos países de origem, também temos muito problema. Lá as escolas, a história não é a história de Portugal. Em Angola também é a mesma coisa. E nós com heróis que temos lá e outros ficamos assim espamados. Mano, diz qualquer coisa que venha de sentimento ou dá uma opinião só para... A nossa intenção é buscar, né? Por exemplo, cá formam associações. Nessas associações é que deviam reunir os meus afrodescendentes. E dar-lhes o conhecimento, o porquê da nossa presença na Europa. Exatamente. Isso uma pessoa pergunta ali e os meus outros não sabem. O meu pai veio cá à procura de emprego, não sei o quê, nasci cá. Mas não é, não é, não é... Não chega, né? Não chega, porque os africanos na Europa e no mundo não é a procura de emprego. Foram, fomos trazidos na outra hora. Exatamente. Outra hora e depois obrigados também devido às nossas situações. Exato, na África fomos obrigados a vir cá. E pronto, procura do melhor. Então, os produtos agora perguntam-lhe o que é que se diz comércio triangular. Eles não sabem responder. Não tem noção. É falta de informação. Exato, as associações são fundadas, são formadas. Não sei para quê. Pronto. Ficamos só para pedir dinheiro ao Governo. Exato. E por ali... Mas a cultura também tem um forte responsabilidade nessa cena. Claro. O Ministério da Cultura e Portugal é um grande problema. Porque todos os anos a educação é que faz sempre greve. A pasta da educação é que está sempre a fazer greve. Então é difícil a gente estar a pedir mais. Mas isso já devia ser geral. A cultura em si devia pensar mais em nós em termos do contributo que a gente deu. Mano, dei um... Para finalizar, dei um alerta à juventude. Uma opinião. O que é que eles podem fazer? O alerta à juventude que eu posso dar é saírem das ruas. Vejo minutos amontoados assim à beira do café. Na rua, a fazer... A fazer trinta por uma linha. Exato. No meu tempo, cá em Portugal. Naquela altura também somos poucos. Exato. Mas temos bons exemplos também. Sim. Temos bons exemplos. Temos uma Ministra da Justiça. Independentemente se gostar ou não, mas ela teve bagagem e teve que estudar. Exato. Mas é preciso estudar. Para estar ali é preciso estudar. E temos deputadas nossas também na Assembleia. Exato. Agora, não podemos desagarrar no lado... Desculpa interromper. Claro que há sempre pessoas devido a situações... Os jovens são desviados. Ah, exatamente. Mas ainda temos tido, não é? Não podemos... Para não falar no desporto, mas pelo menos nas outras áreas já temos exemplo. Exato. Ela é uma afrodescendente. Ela é uma africana, como ela diz muito bem. Eu gosto quando ela se afirma. Eu sou uma africana e não uma afrodescendente. Mas é um bom exemplo para o nosso... Ah, mas não vem. Não vem exemplo nesse. Eles desculpam-se por tudo e por nada. Não, não. Eu compreendo. Mas não, acho que... Nós já estamos... Tivemos um bocado despardalados. A nossa vinda foi sempre trabalhar, não é? Sim. E nunca houve essa tensão. Mas isso é o que não queremos. Que os nossos filhos seguem o nosso exemplo de trabalhar na obra, trabalhar na obra. Trabalhar na obra. Fazemos que é para eles não seguirem os nossos caminhos. Exatamente. E culturalmente falas em casa sobre o neto do teu filho. Adoro. Falo, falo. Mas desde pequenino tocas na nossa raiz. Sempre, sempre, sempre. Eu acho que uma das partes fundamentais é nós também falar nas nossas origens, não é? Sempre. Porque eu tive cá o meu pai. Tive cá a minha mãe. Ok. E pronto. E sempre pronto. Vou só mudar aqui um minuto. Vou só mudar aqui o ângulo.